E aí todão, tá gostando de conhecer o Centro de Mendoza Rostisi? Clara? É claro, eu tô amando esse lugar. Como é que eu nunca me levou aqui antes? Não sei. Mas não importa, esse lugar aqui é espetacular. Nunca tive uma sede assim. O que? Nem eu? Você quase falhou a Torstal? O que é isso? Brincadeira, você teve... Seu pior resultado da temporada 2020 foi o 18º. E o seu melhor foi o 2º. Mas se foi bem. Obrigado, cara. Aquela corrida foi magnífica. Eu fiz em quanto? Terceiro? Quarto? Eu não lembro. Eu só lembro que foi no Top 5. É muito bom. Mas então... Pessoal, eu vou ter que ir lá na Califórnia. Eu acho que é do outro lado do país. A gente tá na Flórida. É isso. Você vai na onde? É, eu vou ver um amigo. Tem como você tem amigo na Califórnia? É. Mas a gente não tava em Los Angeles, na Califórnia, alguns dias atrás. Foi? Foi sexto? Não foi sexto. É que não dá tempo. Mas dá tempo sim. Aquela boca. O que, Smoke? Nada não. É que ele chegou lá na Califórnia nesses dias. Você sabe. Você vai lá. Tchau. Eu, hein. Tô dizendo. Ele é meio maluco. Meio. Você foi generoso com a capa com a peça ainda. Então, aquela P6 minha foi muito boa. Qual é, Gustavo? Eu pensei que a gente fosse amigos. E somos. O que eu fiz? A gente se pergunta... O que você fez? Não foi sempre fechando a corrida? Você sabia que eu tava precisando de ponto? Mas aquela posição tirou... Só um ponto. Mas eu pensei em nono. Ele fez em sexto. Tá. E você foi, porra, deixar o Claudio e o Tic passar. Ah, você não tá ajudando também. Você me tirou da chance de briga do Tic. Lutou 10 pontos atrás dos Raves. Ah, ei. Gente, o que tá você andando ali no Comacuin? Ah, não pode ser isso. Em 2016, ele brigou com o Rex. Sabe por quê? Acho que eu lembro. Falei. É, já falei. Sabe por quê? O Rex fechou ele na última volta e tirou a chance de vencer. E lá em 2010, ele brigou com o Bob Rodesta. Sabe por quê? O que ele fez? Sabe por quê? Engolou na carreira dele sem querer e rodou na meia da pista o McQueen. Mas tô dizendo... Vou lá chamar a Cruz. Isso, bati na minha boca, babaca. Vou ficar aqui olhando. Ok. Cruz, Cruz. O que foi? McQueen tá quebrando o pau com o Gustavo. É tão sério assim pra você até gaguejar? É, vai logo. É, eu te vejo daqui a pouco. Ah, eu também quero ir junto. Uou, 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 uou. O que tá acontecendo aqui? Aqui você tá pado. Uou, uou, uou. Ô, o Seymar Queen, sério isso? Já, tá mais, tá mais, tá. Ele já tá pado, já é demais. Sempre quando alguém tira sua chance de vitória, você vai lá brigar. Uou, uou, você é uma posição boa. Mas e que ele... Cala a boca. Você brigou comigo só por causa que você perdeu mais de abusão. Você descontou o seu fracasso em mim. Você não sabe o que é disso? Não, só que é diferente. A diferença é uma pinóia. Ah, tá bom. Uma pinóia talvez seja certo. Eu vou lá. É, no banheiro. É, bolotas, uma pinóia. Deixa eu lá falar com ele. Pera, eu tenho que ir junto. Vou ter que ir lá também. Decepcionante, Montego Merrill Wilson, uma pinóia. Ah, cala a boca. É, hein, vou lá falar com ele. Que eu não quero levar patada também, ou rodada. Pegou indireto. Ah, eu peguei. Mas, às vezes eu passo do limite. Às vezes. Às vezes. E daí, em 2011, que você brigou com quem é mesmo? Phil Tanks, só porque... É, o que ele fez mesmo? Não lembro o que ele fez, mas você vai lá brigar com o Phil Tanks. Mas, cara, qual era a necessidade disso? Ai, mãe. Vou lá falar com ele. Eu já tô fazendo ela assim. Vai, mãe. É, McQueen. Que bolotas. Não perdi que você fez isso. Olha, Claudio. Deixa eu ficar sozinho. Tá achando mais que merecido ele ter ficado tris daquele jeito. Qual é, Claudio? Porque você vai deixar isso pro seu amigo? Mas, ele vai lá brigar, cara. Algum motivo bobo. Mas, vai esperar o quê também? Né? E você ficou no Motesto lá em 2005? Eu não briguei com tu? É claro, porque... Eu tinha que provocar um grande assinante. E não tinha como evitar isso. É verdade. Você ficou igual um paspalhão parado lá. Mas, você quer brigar com isso de novo, Claudio? Não, Todd? Hi, 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 hi. Sabe que é brincadeira, né? Eu não sei. Diferente de um cara vermelhinho. É... Então, qual é o papo? Então, o papo é... Ai, não, gente. Acho que o meu pino tá certo. Certo uma pinóia. Ele fez um... É o máximo que você pode fazer. Foi mais do que a sua obrigação. Você fecha ele. Obrigação, Cruz? O inglês tá perfeito, é. É, não me fala do inglês, meu, não. Porque você é português. Errou! Eu sou brasileiro. É... Mas... Espera uma coisa que se der a cabeça e depois vocês falam se entende. É, pode ser. Mas, cara... Não diga pra isso, não. De... É, McQueen é desse jeito mesmo. Eu não sei por quê. É, eu também não sei. McQueen, só porque eu chamei... É, pessoal. Só porque eu chamei o McQueen de Monty Gomeryson McQueen de cobrar comigo agora a pouco. Mas ele tá com a cabeça quente. Você vai esperar o quê também? É, faz sentido. Pessoal, eu acho que eu vou lá falar com o McQueen. O McQueen... ... O McQueen... O McQueen... O McQueen...